Ae MG, é o DR-17 no toque de duas rodas pai E ela monta comigo que eu me garanto É só bolando o tom-tom Foi a tração no primeiro olhar Ela olhou pra mim, então bebê vem cá Chamei pro jet, quem sabe ela aceita Falando com carinho difícil dela negar Falando com carinho difícil dela negar Você é tão linda e tão rabão Uma alucinação Mandra que é maluqueiro, mas tá apaixonadão Comigo no pião, sabor lolo tom-tom Puxou, cortou, rasgou e agarra a coração Não solta não, morzão Não solta não, morzão Ae MG, é o DR-17 no toque de duas rodas pai E ela monta comigo que eu me garanto É só bolando o tom-tom Foi a tração no primeiro olhar Ela olhou pra mim, então bebê vem cá Chamei pro jet, quem sabe ela aceita Falando com carinho difícil dela negar Falando com carinho difícil dela negar Você é tão linda e tão rabão Uma alucinação Mandra que é maluqueiro, mas tá apaixonadão Comigo no pião, sabor lolo tom-tom Puxou, cortou, rasgou e agarra a coração Não solta não, morzão Não solta não, morzão Ae MG, é o DR-17 no toque de duas rodas pai E ela monta comigo que eu me garanto É só bolando o tom-tom Foi a tração no primeiro olhar Ela olhou pra mim, então bebê vem cá Chamei pro jet, quem sabe ela aceita Falando com carinho difícil dela negar Falando com carinho difícil dela negar Falando com carinho difícil dela negar